Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e deixem o joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu trago pra você a oração forte e poderosa de São Jorge Guerreiro para abrir os seus caminhos e você ter muita proteção. Então, é uma oração de abertura de caminho e proteção. Você faça essa poderosa oração com fé, bastante fé, pensando no mal que está te prejudicando ou atormentando. Porque na oração, a força de São Jorge Guerreiro já vai neutralizando tudo o que está fechando ou atrapalhando os seus caminhos. Tá bom, meu bem? Faça essa oração por 13 dias seguidos. Fé, pensamento positivo, mentalização, determinação e compartilhe essa oração por 13 dias seguidos também. E faça três vezes por dia essa oração. Todas as vezes que você for rezar esta oração, você reze ela três vezes. Tá bom, meu bem? E por 13 dias seguidos. É uma oração poderosíssima, antiguíssima. Tudo que é oração que vem da antiguidade é poderosa. Pois prevalece até hoje. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Para todos os meus amados e queridos inscritos e seguidores, beijo no coração, gratidão, gratidão, gratidão. Deixe os seus comentários abaixo dos nossos vídeos e deixe a sua sugestão. Qual oração você prefere? Qual oração você gosta mais? Eu vou estar atendendo o seu pedido. Tá bom, meu bem? Existe uma infinidade de oração. Então, a oração que você gostar mais, se é de abertura de caminho, se é para ganhar dinheiro, se é para ganhar, ter sorte em jogos, se é para trazer o amado de volta ou então fechamento de corpo, livrar do inimigo. Então, meu bem, a oração que você preferir, deixa lá a sua sugestão. Vamos à oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, que por ele sacrificou-se, traga em vosso rosto a esperança e abre os meus caminhos. Com sua couraça, sua espada e seu escudo, que representam a fé, a esperança e a caridade. Eu, fulana de tal, andarei vestido para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos possam ter para me fazer mal. Armas de fogo no meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo chegar. Ó glorioso nobre cavaleiro da cruz vermelha, vós, que com sua lança em punho, derrotaste o dragão do mal. Derrote também todos os problemas que por ora estou passando. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, estendendo o seu escudo e suas poderosas armas, defendendo-me com a vossa força e grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais. Ó glorioso São Jorge, ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que agora vos peço. Faça o seu pedido nesse exato momento. Continua a oração. Ó glorioso São Jorge, neste momento tão difícil da minha vida, eu te suplico para que o meu pedido seja atendido e que com a sua espada, a sua força e o seu poder de defesa, eu possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho. Ó glorioso São Jorge, dai-me coragem e esperança. Fortalecei minha fé, meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido. Glorioso São Jorge, traga paz, amor e harmonia ao meu coração, ao meu lar e a todos que estão em minha volta. Ó glorioso São Jorge, pela fé que em vós deposito, guiai-me, defendei-me e protegei-me de todo o mal. Amém. Porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.